Sem piedade para os que profanam nosso lar. Eles verão que nossas terras não gostam de intrusos. Meu coração chora por cada aliado perdido. Um líder deve enxergar a vitória além de cada derrota. O legado de Shurima resistirá. Os Ionianos sempre se lembram dos antepassados. A guerra é um instrumento que molda líderes. Instrumentos criam beleza. A guerra destrói. A minha é a mão de Noxos. Então vamos cortá-la fora. Eu tenho minhas ordens. Está preparado para morrer por isso, Noxiano? Sigam adiante. Outra mão decepada. O poderoso ruiu. A festa começou. Acho que prefiro o palhaço ao carnesseiro. Meu lindo rostinho. Fique quieto. Draven já era. Palavras não vencem armas. Venha, Príncipe Jarvan. Dance conosco. Eu não levo muito jeito para dança. Coisa de Lumescudo. Noxos vai pagar para o que fez ao seu povo. Sim, Príncipe Demaciano. Faremos com que pague. Traremos paz a Ionia. Custe o que custar. Tantas perdas. Meu coração sofre. Onde há vida, há esperança. Tentaremos manter a esperança viva, ó iluminada. Ionia fala através de mim. Então diga quando essa maldita guerra vai acabar. Minha família, vocês os viram? A deriva entre inocência e consequência.